Olá, pensando hoje, bem-vindos ao Pensando Hoje, eu sou o Rodrigo, nossa, eu sou o cara de sonhos e bem-vindo, gente, vou gravar vídeo ainda, mas eu vou fazer um unboxing agora pra vocês, antes de mais nada, não deixe de me seguir no Instagram, pensando agora e no YouTube, e curte a fanpage no Facebook, facebook.com.br, pensando hoje, o unboxing de hoje é da PUC-RS, gente, eu estudo lá, quem não sabe, eu faço influência digital no momento, lá pra graduação, já tem vídeo falando da PUC-RS aqui, e tá rolando um curso agora, neste momento, esse pacote não ia ter chegado antes do curso começar, mas enfim, que é um curso gratuito da PUC-RS, vou deixar o link pra quem quiser ainda, acho que dá pra se inscrever ainda e olhar as aulas que já passaram, vai ter mais ainda, acho que duas aulas, e você consegue um certificado, então o curso é grátis e com certificado, e assim você tem um pouquinho a ideia de como é a metodologia da PUC-RS, nesse pequeno curso aí, tá, que tá sendo oferecido de maneira gratuita, aqui a caixa já deveria ficar abrida, pra ter certeza que vai demorar 3 horas tirando o durex, E veio um presente, gente, tá, e lembrando que tem vídeo, tem uma playlist da PUC-RS, vou deixar também link na descrição, com vídeos falando dos cursos, do ambiente virtual, já que eu já fiz o ambiente virtual, Olha aqui, tem uma caixinha aqui, vocês pegam a caixinha, primeiro que vocês repararam já nisso, outra vez foi o Ninter que mandou, e o Yuzi também, Rodrigo, nós do PUC-RS online sentimos muito orgulho por ter, vou botar um pouco do lado do ter, você como nosso aluno e por toda a divulgação que você faz tão bem da nossa marca, Este kit é para você aproveitar ao máximo a sua experiência através do nosso app, ou canais digitais, além disso, também poderá fazer suas anotações e ainda saborear o ótimo café, É, então aqui, peraí, no kit, eu vou poder saborear o ótimo café, porque tem um mug, tá, porque, yes, ele tem tipo uma coisa americana, gente, Porque é essa universidade, desde 1949, ai, que chique, bonito, vou botar aqui na frente, ai, tá muito baixo, ó, tá mais pra cá, aqui, E, o que que ele foi que ele disse? Aproveitar mais a experiência através do nosso app, veio, um powerbank aqui, dá porque é S-Online, hein? Ah, 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 nossa, mano, acho que é a primeira vez que eu não tenho um powerbank, tá carregado já, ai, eu pensei que fosse um telefone, Não, mas o powerbank, acho que não tá com carga, eu não sei como é que funciona, não, mas eu vou dar uma fuçada, cadê o manual? Veio com cabinho também, e daí ele diz aqui, tã-dã-dã, além disso, poderá fazer suas anotações, tã-dã-dã, veio o caderninho PUC-RS, PUC-RS, todo o PUC-RSzinho, Esse aqui não é PUC-RS-Online, a daqui é PUC-RS-Online, vocês se repararam que a marca é um pouquinho diferente, Acho que é mais, tipo assim, digital, e veio também, As canetinhas da PUC-RS, ai, que lindo, aí daí agora eu posso anotar, Nossa, esse aqui é só, não, cadê? Ah, é uma caneta, como é que é isso, gente? Esse aqui dá pra escrever, tipo, tocar no celular com isso, Acho que essa daqui é uma caneta gráfica, não sei, não parece, surpreendemente não tem, Tem só uma borrachinha no final aqui, não sei, não sei, eu tô meio sem saber aqui, E aqui é uma caneta, também tem a borrachinha pro tablet e tal, e é de girar, já escreve aqui, Aqui ó, papel da PUC-RS-Online, UOL e The Tech, lembrando pra vocês que a plataforma da PUC-RS É da hora que a gente quiser dar uma olhadinha aí pra ver como é que é no vídeo, Ok, então veio o caderninho, pra eu poder fazer minhas anotações, E uma sacolinha pra colocar tudo dentro, sacolinha grande até essa sacola, Da PUC-RS, bonita, Ah, eu amei a caixinha, Eu amei a caixinha pra guardar as coisas, Muito legal, gente, tô muito contente, Tudo que eu gostei foi o Mag, não, foi o Power Bank, Power Bank, que eu nem tenho, eu preciso, imagina a pessoa influência vai fazer os vídeos fora, Não tem Power Bank? Ah, muito bom, obrigado pessoal da PUC-RS, terminar de ler aqui, Esperamos que sua experiência no curso de Influência Digital continue sendo excelente, Um grande abraço e desejo que você aproveite bem todo o conhecimento, Obrigado, gente, aqui mais um kitzinho pra mim, Que felicidade, gente, receber tão boas coisas, Espero que quem, enfim, cursa lá a respeito, também outras pessoas que estão sorteadas, Enfim, fica aqui um abraço pessoal da PUC-RS, E quem não conhece a PUC-RS, gente, dá uma olhadinha aqui nos vídeos, Porque é uma das melhores universidades do país, né, Universidades privadas, vamos dizer, do país, Mas também entre as melhores universidades mesmo, Então nas públicas, E tem curso de pós-graduação online lá, muito bom, com profissionais muito bons, Então eu decidi fazer esse curso, Porque também, tipo, pós-graduação e influência digital é algo super atual, né, Que pra mim é muito relevante, porque eu trabalho com isso agora, E tá sendo muito, muito, muito proveitoso, Tá aproveitando muito o conhecimento das aulas pra poder aplicar no meio do dia a dia já, Então mega conselho quem não conhece, e que quem quer ir principalmente na área de negócios, Tem outros cursos também, tipo gastronomia, na área de psicologia também acho que tem alguma coisa, Mas na área de negócios, principalmente, finanças, assim, É onde você vai estar com mega profissionais aí da área, Te dando as melhores, as melhores dicas, tá? Ok? Aprendendo bastante com eles, ok? Muito obrigado pelo pessoal da PUC, Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal Pra receber mais vídeos, Se você tiver algum tipo de pergunta aí relativa à PUC-RS, Ou alguma coisa em relação aqui ao unboxing, Se tem alguma pergunta de como funciona esse powerbank, entendeu? Você pode deixar aí também nos comentários, Também deixar uma crítica, sugestão, Agradecimento, elogio também, Tá tudo valendo aí nos comentários, Se inscrever no canal pra receber mais vídeos, E muito obrigado pela audiência, Se eu te vejo no próximo vídeo, tchau!